O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se infama, não se sobrevece, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozai-nos na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se inscreva no canal, 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 E para que isso ocorra, com certeza vocês passaram por lutas, mas com certeza teve muito amor que dedicaram um ao outro. Esse amor transborda, esse amor enche de esperança também os outros que servem de exemplo. Aí eu pergunto aos noivos, estão dispostos a sacrificar, se preciso for um pelo outro? Bruno, você recebe Christopher como seu legítimo marido, para viver com ele o santo matrimônio, De acordo com a vontade de Deus, sendo fiel a ele na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Até que a morte o seu pai? Sim. Sim. Aplausos 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 Aplausos